Essa é uma das ruas aqui do Residencial Nova Vida. Há algumas semanas nós estivemos exatamente nesse local para mostrar a realidade dos moradores aqui dessa área. E infelizmente até agora o serviço não foi realizado. A nossa repórter, quem gravou aqui, foi a Nubia Alves. Ela gravou ali naquele perímetro onde a gente ainda consegue ver o lixo. Olha só a situação. A gente tem informações aqui dos próprios moradores do Residencial que após a exibição da matéria, alguns servidores da Secretaria Municipal de Obras aqui do município de Breves estiveram no local e fizeram uma avaliação da necessidade dos moradores aqui do entorno. Afinal, são mais de 200 famílias que residem aqui dentro e que estão vivendo literalmente esse abandono. algumas residências não é possível nem observar a entrada, a fachada do Residencial porque está literalmente fechado. A gente faz essa solicitação a SEOB. Segundo os próprios moradores, alguns servidores da SEOB já fizeram o levantamento dessa demanda mas até agora a execução não aconteceu. Há um comprometimento por parte da SEOB de realizar o serviço no local a partir do sábado. É claro que a gente está acompanhando essa situação, vai ser necessário um grande trabalho aqui para retirada porque afinal a coleta seletiva do lixo aqui praticamente não acontece. A gente tem o principal acesso que é essa via aqui. Está praticamente intrafegável, só é possível entrar de motocicleta, carro, não dá para passar. E a gente tem aí a demanda da população aqui do Residencial Nova Vida. O comprometimento da SEOB é a realização desse serviço no sábado. Se eventualmente esse trabalho não acontecer, na próxima semana a gente retorna aqui para mais uma vez fazer essa cobrança e solicitar esse serviço à comunidade que tanto está precisando. Afinal, são pagadores de impostos, a SEOB tem recurso para urbanismo, para manutenção das vias. O que a gente quer é realmente só que esse serviço chegue até a comunidade e o nosso povo seja atendido. Obrigado. 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 Obrigado.